Agora, como é que é o Jordão? O Jordão tem o quê? Perto de 12 mil habitantes? Sim, o Jordão hoje tem em média de quase 12 mil habitantes, município que cresceu bastante do último censo, 2010 nós tínhamos 7 mil. Não está perto de nada? Em 2010 nós tínhamos 7 mil e poucos habitantes, quando veio o censo agora, a gente acompanhou de perto o trabalho do IBGE, cobramos bastante e chegamos a quase 12 mil habitantes. Foi uma surpresa para muitos municípios, a gente sabe que no Acre teve municípios que em vez da cidade crescer, diminuiu, muitos prefeitos me perguntaram o que era que eu tinha feito, mas foi a população mesmo que cresceu lá. Só para você ter uma ideia, o ano passado, mês passado eu estive no hospital, recebi uma informação que nasceu 27 crianças só no município, quase uma por dia. Então a cidade está crescendo bastante. Esse pessoal não está vendo televisão por lá não, não. Agora, deve ser, deve ser com certeza o país, o município que não tem uma bela estrutura de logística. Tenho falado sempre nos encontros da AMAC, sempre esses últimos dois anos, a gente tem feito várias assembleias onde tem todos os prefeitos e eu tenho falado sempre que o Jordão, colocado o Jordão como um dos piores municípios em logística. Tendo em vista que nós temos hoje quatro municípios isolados, como se diz o linguajar do povo, que é Santa Rosa, Jordão, Tamaturgo e Porto Valter. Você se considera isolado? Porém, Santa Rosa tem o Purus, né? E Porto Valter e Tamaturgo tem o Juruá, que são dois grandes rios. E Jordão tem o Rio Tarauacá. Não é um rio tão pequeno, mas porém Jordão já fica nas cabeceiras, como é chamado. Então, dizer que nós somos isolados, a gente, em questão de logística, mas o povo do Jordão não se considera isolado. Certo. O pessoal trabalhador. Muito trabalhador, graças a Deus. É um município novo, onde a gente já conseguiu desenvolver bastante. Às vezes, até pelas pessoas que vão de fora, diz. Jordão é mais desenvolvido do que muitos municípios na beira da BR. E, se a gente for ver na lógica, realmente é. A parte de governo, ela funciona normalmente, o governo anda pouco por lá, tem pouca participação na gestão. Como é que funcionam essas coisas que deveriam ser institucionais? Eu diria até que o governo atual foi um dos que mais andou no município. No meu primeiro ano, o governador foi umas três vezes lá. Porque não é fácil sair daqui e ir no Jordão. É muito difícil, depende de aeronaves. Aonde, saindo daqui de Rio Branco, é duas horas de voo em avião, num carro ou no bandeirante. E aviãozinho bimotor é duas horas e meia. Então, por conta de logística, é considerável governador ir três vezes no município durante o ano. Então, ele tem andado, as coisas têm funcionado, a educação do estado funciona. O hospital tem sido uma das melhores gestões que o hospital já teve. Foi agora que a gente tem feito manutenção, não falta médico, tem ido medicamento. Então, está funcionando muito bem.